Oi meninas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão ótimas? Por aqui tá tudo bem também, gente. Pra quem não me conhece, o meu nome é Viviane Oliveira. Hoje eu vim aqui, gente, pra trazer um produto pra vocês, que eu acabei de conhecer. E que só por ler tudo o que ele promete, eu já tô super apaixonada. Eu vim aqui pra testar com vocês, gente, hoje a máscara matizadora da Salon Line. Meu liso, preto, nada básico. Eu vim trazer ela hoje pra vocês, numa resenha, gente. E eu espero que ela dê muito certo pro meu cabelo. Porque eu li aqui, gente, os benefícios que ela traz, eu fiquei muito, muito, assim, curiosa pra saber se é verdade mesmo. Ela promete regeneração da fibra, nutrição e reparação dos nossos cabelos danificados. Traz brilho intenso e manter a cor dos nossos cabelos sempre viva. Bem interessante, né, gente? Bem curioso. A máscara é vegana, gente. Ela é enriquecida com um mix de aminoácidos. Ela contém depantenol e óleo de coco. E promove uma matização intensa. Olha só, uma matização intensa e a manutenção da cor dos nossos cabelos. Chique, né? Maravilhosa. Será que é tudo isso mesmo, gente? Tô aqui com a minha pulguinha atrás da orelha, como sempre, com todos os produtos que eu compro, né, gente? Que eu gosto de ver pra crer, né? Eu gosto de testar antes de dar a minha opinião final. Acho que todo mundo é assim, na verdade, né? Ela pode ser usada por crianças, gente, a partir dos dozeninhos de idade, tá bom? Ela também é pra todos os tipos de cabelo. Cabelos ondulados, cabelos cacheados, cabelos lisos. Ela pode usar também se você alisa o cabelo, se você faz progressivo assim como eu. Também pode ser usado sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, gente, aqui o modo de usar é com cabelos limpos e secos. Então, você tem que lavar o seu cabelo com shampoo, deixar ele sequinho. Aí você vai passar de mecha e mecha, do sentido da raiz pras pontas, tá bom? Vai deixar agir durante de 10 a 20 minutos. E se você quiser, assim, um resultado um pouco mais suavezinho, o que você faz? Você pode umedecer seu cabelo. Aí vai ficar um resultado mais suave. E também, gente, o resultado final depende muito do tempo de ação e a cor que se encontra o seu cabelo, né? No caso, meu cabelo agora, ele não tá muito... Ele não tá preto, gente, não tá. Ele tá, acho que, mais pra um castanho, que como eu fiz progressiva, desbultou também, né? Então, ele tá mais pra um castanho, ó. Já tá lavadinho com shampoo, tá bom? Tá sequinho. Ó, vocês estão vendo comigo que ele não tá preto. E ainda pra ajudar, aqui no vídeo não vai aparecer, mas aqui na frente, nasceram, gente, muitos cabelinhos, fiozinhos brancos, pequenininhos. No vídeo, não dá pra ver, entendeu? Pelo espelho, eu vejo perfeitamente. Esse cabelo, gente, de preto não tem nada. Além de ele tá um castanho, ele ainda tem umas partes que ainda o Marsala tá vindo à tona, gente. Como desbotou, o Marsala que eu tinha colocado antes no meu cabelo, tá, tipo, aparecendo bem. Aqui no vídeo, vocês não vão conseguir ver direito. Deixa eu pôr mais aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui os branquinhos. Tá vendo que aqui não tá escuro, ó. Não tá escuro esse cabelo, gente. Não tá. Não tá. Pessoalmente, tá mais claro ainda. Mas é isso, gente. Eu vou testar a máscara junto com vocês, tá bom? Eu vou trocar só esse roupão aqui. Vou colocar uma camiseta velhinha pra não manchar. Ah, gente, é muito importante vocês usarem luva, porque senão vocês podem pigmentar a mão ou a unha de vocês, tá bom? Não quero pigmentar a minha unha, porque já tá um caco. Quebrei todas as unhas. E como eu tenho que arrumar, não quero deixar elas piores. Então, eu vou pegar uma luva da minha coloração, que eu não usei. Vou usar a luva dela pra eu poder fazer aqui, tá? Eu vou trocar a camiseta, volto em seguida pra gente passar o produto juntas. Depois, eu vou esperar os 20 minutos. Vou tirar todo o produto, vou secar e volto com o cabelo pronto pra mostrar pra vocês e falar o que que eu acho, tá bom? Então, bora lá comigo, gente? Bora começar logo a passar esse produto pra gente ver se realmente é porreta mesmo, como promete. Então, vamos lá comigo. Tchau, tchau. 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 Então, gente, eu voltei aqui pra mostrar agora o resultado do meu cabelo pra vocês. Quer dizer pra vocês que eu tô sentindo meu cabelo bem macio, bem hidratado, ó, bem brilhoso mesmo, com bastante brilho, bastante maciez. E, assim, eu percebi o que deu uma boa matizadinha no cabelo, gente, a parte que tava mais escura do meu cabelo ficou bem mais escura, eu gostei, ponto bem positivo, as partes que no meu cabelo que é mais claro, gente, que é a raiz natural do meu cabelo é um ruivo, tá bom? Eu não deixo aparecer porque eu sempre pinto, porque eu não gosto mesmo, ele ficou, tipo assim, meio, não dá pra vocês verem, mas ele não ficou, acho que dá sim. Ó, não escureceu, mas ele deixou meio, sei lá, meio acinzentado, não sei explicar pra vocês que cor que é essa que deixou na minha raiz. Deu uma disfarçadinha, mais ou menos, assim, nos branquinhos, né? Gente, eu arrisquei passar até na sobrancelha, eu tenho micro, né, mas às vezes dá uma desbotada, e eu passei até na sobrancelha, gente, olha que ficou mais pretinho. Então, gente, assim, meu cabelo ficou bem hidratado, tá gostoso, ó, ficou bem gostosinho mesmo o cabelo. E, assim, pra quem tem os cabelos já escuros, vai ficar, ó, 100%, vai ficar 100% perfeito. Pra quem pinta os cabelos também escuros, assim como eu também, vai ficar perfeito. E eu vou arriscar ainda usar ele num banho de brilho que eu vou fazer no meu cabelo, eu vou gravar aqui pro canal pra vocês também, tá bom? Mas hoje, deu uma boa disfarçada no cabelo, deu uma boa de uma tratada, deu uma boa de uma tratada, uma boa de uma disfarçada naqueles que estavam mais vermelhos. Sabe as partes do cabelo que estavam bem mais vermelhinho, que eu falei? Eu tô aqui até na luz mais clara que eu tenho no banheiro. Deu uma boa melhorada, sabe? Gostei bastante. Deu um bom disfarce aqui pro meu cabelo. Olha. Eu gostei bastante, gente. Principalmente da parte de que hidrata, né? Na parte que hidrata, é a parte que eu mais curti, a parte que eu mais gostei, de verdade. Deixa o meu cabelo bem hidratadinho mesmo. Pode ser pra vocês, podem usar, assim, sem medo. Sem medo de verdade, gente. Pode passar, se você tá procurando hidratação, nutrição, maciez. Se você tá procurando ativar e avivar mais as cores pretas do seu cabelo, pode usar, que vai ficar perfeito, tá bom? Eu, como eu falei, eu pinto meu cabelo de preto, mas eu não pintei. Só quis matizar mesmo, dar uma disfarçada, né? Que amanhã eu vou sair e não queria sair com meu cabelo daquele jeito. E ficou assim, gente, o resultado. Aonde é ruivo, tá aqui. Tá meio acinzentado, mais pra escuro. Porque, assim, pessoalmente, dá pra ver que tá mais escuro ainda do que na luz aqui, né? E eu gostei. Posso dizer pra vocês que podem usar sem medo. Tá aqui o meu teste dessa máscara maravilhosa matizadora. Quando eu pintar meu cabelo de preto, vou manter o pretinho dele com a máscara, né? E é isso aí, gente. É isso aí, meninas. Podem usar e abusar dessa máscara maravilhosa que vocês vão gostar, tá bom? Então, é o seguinte, se vocês gostaram desse vídeo, ficaram até aqui, peço pra vocês, já deixem aqui a sua curtida. Convido você que não for inscrito aqui do nosso Cafafo da Vi a se inscrever no nosso canal. A vir fazer parte dessa família que tá crescendo, gente. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.